Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Patti e sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Lê. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma lembrança super fofa para o dia dos avós. Então se você aí curte esse tipo de vídeo, deixe seu like aqui pra gente e não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder as novidades. Lembrando que todos os itens que você vai ver aqui hoje nesse vídeo você encontra na Lê Biscuita mais perto aí da sua casa ou no site. Então vamos lá comigo! Pra começar nós vamos separar uma xícara bem linda. Vamos usar também caneta posca ou alguma que seja própria pra cerâmica. Com a caneta posca, se você quiser que esse nome fique realmente fixado aqui na xícara você precisa usar um verniz próprio pra isso, tá bom? E aí é só escrever o nome do seu avô ou da sua avó e encher de coraçõezinhos. Olha só como fica fofo! Em seguida eu vou recortar em tirinhas o papel seda. Depois é só abrir ele e destacar assim. Pra deixar o presente lindo eu vou colocar dentro dessa caixa de acrílico. No fundo a gente coloca esses papéis de seda que a gente acabou de recortar. Colocamos a xícara e depois a gente vai preencher com biscoitinhos que nosso avô e nossa avó mais gostam. Pra tomar aquele cafezinho da tarde. Em seguida eu vou colocar um pisca pra deixar mais charmoso. E vou colocar duas fitas. Uma mais larga embaixo e uma mais fina em cima. Aí na lateral eu vou amarrar e dar um laço bem lindo também. Olha só que coisa fofa, gente! Qual avô e avó que não vai gostar de receber um presente assim? Super carinhoso! Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, hein? E se você vai fazer na sua casa também. Então, gente, vocês gostaram do vídeo? Viu como com coisas simples a gente consegue trazer algo muito especial pra presentear aquela pessoa que a gente ama? Eu tenho certeza que seu avô ou a sua avó vão adorar receber esse carinho de você. Me conta aqui nos comentários se você vai fazer aí na sua casa também. Não esquece, tá aqui todos os produtinhos do vídeo de hoje. Você encontra na lei mais perto aí da sua casa e também no site. Olha, um beijo no coração de vocês e até a próxima! Tchau! Tchau!